Música Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. E hoje nós vamos falar sobre a mulher. Vamos conhecer um pouco mais de suas características, pensar sobre esse encantador universo feminino e também discutir os seus dilemas e as conquistas da mulher ao longo da história. Bom, agora para iniciarmos o programa, o que você acha que é ser mulher? Música Mulher, ser mulher é muito gratificante. É trabalhoso, você tem que se multiplicar em muitas, em mãe, em avó, em tia. Mas é muito bom ser mulher, eu gosto de ser mulher. Eu acho que ser mulher é se cuidar, é se dar valor. Para mim, ser mulher é conquistar nosso espaço a cada dia, cuidar do nosso lar, da nossa família. E ser mulher, é isso. Ser mulher é abrir o coração para todos que nos aproximam. Ser mulher, eu me sinto orgulhosa, alegre, feliz. Se for para me nascer outra vez, eu quero nascer mulher. Música Voltando aos nossos estúdios, para iniciar nossa discussão, estamos aqui com a presença de Virgínia Ferreira, professora do curso de serviço social do Inesp, Nídia Fonseca, coordenadora da Biblioteca da Funed, e com Batistina Corguzinho, coordenadora do Centro de Memória da Funed. O que é ser mulher? Como a gente pode dizer assim e definir as características de ser mulher? Eu penso que, na atualidade, o ser mulher significa, antes de tudo, ser uma batalhadora. Porque é bastante complicado para a mulher conciliar tantas coisas, dar conta de lidar com tantos aspectos, do ponto de vista profissional, do ponto de vista particular. Então, eu acredito que a mulher, antes de tudo, é uma batalhadora. Que, apesar de que a situação da mulher, hoje em dia, ainda não é uma situação que seja favorável, que seja boa para todas, mas já houve um grande avanço para uma boa parte das mulheres. Concordo plenamente que somos pessoas batalhadoras. E penso que mulher é alguém que recebeu uma graça de ser mulher. Acho que, para a gente ser mulher, nós recebemos essa graça porque nós temos a força para essa batalha. Nós somos mulheres guerreiras. E tanto que somos mulheres guerreiras que, hoje, estamos sobressaindo na sociedade em vários aspectos. Ser mulher é um privilégio, eu acho, porque a gente tem a possibilidade de exercer inúmeras atividades, inúmeros papéis, o que faz com que a gente, permanentemente, esteja se renovando. Então, eu acho que isso é muito bom. Confirma a frase da Adélia, mulher é desdobrável? Mulher é desdobrável, com certeza. E, historicamente, a mulher passou por dificuldades por ser mulher. Como que funcionou isso ao longo da história, do reconhecimento da mulher na sociedade, de sua inserção? Do ponto de vista histórico, não resta dúvida que as conquistas femininas são muito atuais. São conquistas bem contemporâneas. Ao longo do tempo, houve uma participação bastante significativa de mulheres. Porém, a historiografia sempre foi muito omissa em relação a esta participação. Muitos movimentos que tiveram a participação feminina, eles ficaram esquecidos. A historiografia oficial não registrou, não valorizou. Hoje em dia, toda essa participação está vindo à tona, está sendo discutida e valorizada. A grande mudança que está sendo possibilitada para a mulher é a possibilidade dela sair de uma condição de servidão e atingir o patamar da autonomia e de desenvolver o trabalho. Você acha, Virginia, que essa inserção da mulher nesse ambiente do trabalho tem repercutido hoje com perspectivas de reconhecimento, desse exercer o ser mulher? Nessa questão do trabalho, eu penso que a gente tem que realmente reconhecer os passos que demos ao longo da história e não podemos esquecer que nós somos também peças fundamentais na nossa família. Porque muitas vezes a gente pensa assim, então o valor da mulher hoje é fora, é no trabalho. Não, o valor da mulher é fora, é no trabalho e é dentro também. Porque a mulher é uma pessoa fundamental na família. A responsabilidade que a gente tem na formação dos filhos e no ambiente familiar é muito grande. Até porque nós vivemos num mundo com muita coisa difícil e complicada de você evitar, inclusive. Então, se a mulher não assumir um posicionamento crítico diante dessas questões, a formação dos nossos filhos fica fragilizada. Então, ela tem que estar atenta, tem que se manter informada para ter esse posicionamento crítico ao lado do filho, para alertá-lo com relação a uma série de questões que a gente está exposto, que a gente está vulnerável mesmo para poder ser atingida por essas coisas. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando sobre os desafios de ser mulher hoje. Na minha história pessoal, ser professora é algo que eu gosto muito. Eu estou dentro da escola de manhã, à tarde, à noite, há mais de 30 anos, desenvolvendo um trabalho que eu acredito, contribuindo com a formação de pessoas. Eu respiro isso, eu transpiro isso, todos os dias da minha vida. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre a mulher. Nesse bloco, a gente, para dar continuidade à nossa discussão, vamos falar dos desafios de ser mulher hoje. Virginia, para você, quais são esses desafios? Eu penso que a gente tem que fazer tanta coisa num dia só, que o desafio nosso maior é nós darmos conta de tudo isso com humor, com alegria e com contentamento. O que eu penso é que, nas questões da rotina, as coisas até já facilitaram muito, nas tarefas domésticas, tem uma série de coisas que já favorecem o trabalho feminino. No entanto, eu acho que o grande desafio é você aproveitar as possibilidades que você tem de ficar, de se ocupar, de aprender, de reciclar. Talvez o maior desafio hoje que a mulher enfrenta é o de realmente conquistar um espaço de autonomia. Muitas mulheres, na atualidade, ainda não vivem isso, ainda não conquistaram o respeito, não conquistaram ainda essa autonomia financeira. Eu acho que a mulher está tentando conquistar o espaço dela, está buscando muito conquistar o espaço, eu acho que está conseguindo, está ocupando cargos de empresas que antes somente homens ocupavam, então eu acho que, graças a Deus, a mulher está conseguindo o objetivo dela e a igualdade, né, que sempre fala e que até hoje ainda não tem, mas que eu acho que, aos poucos, a gente está conseguindo conquistar isso. Qualquer profissão tem que ser com dignidade e respeito. De arista ou à médica, é mulher do mesmo jeito. Eu acho que a mulher, às vezes, ela é considerada menos que o homem. A cada dia ela é mais respeitada. Eu vejo como cidadã, como pessoa, a cada dia você vê mais mulheres em cargos que antes eram preferência masculina. Então eu acho que a cada dia isso tende a crescer mais ainda e nós conquistarmos o nosso espaço dentro da sociedade cada vez mais. Ela está tomando o lugar dos homens, né? Não está? Está bem, elas estão bem aceitas, né? Elas estão batalhando muito, então elas estão tomando o mesmo lugar dos homens, viu? Esse que abre o outro. E, Batina, como a mulher tem atuado no mercado de trabalho? Hoje em dia, a mulher, ela tem ocupado o lugar de provedora da família em grande quantidade. Por outro lado, os postos de trabalho que estão disponíveis aí para a mulher, né? Eles são ainda, em grande parte, espaços de trabalho que não são muitas vezes tão valorizados e não tão bem remunerados. O que não significa dizer que isso aí é válido para todas, né? Por exemplo, em relação às questões políticas, no judiciário, em empresas, em grandes instituições. Já é possível, né? A gente tem inúmeros exemplos de mulheres ocupando postos altamente significativos. A conquista da igualdade não significa, em momento nenhum, passar à frente do homem, né? Querer fazer as coisas de maneira igual ao homem, né? Não significa isso. É ser ela mesma, com todas as suas características, sem abrir mão da sua condição de mulher, e, ao mesmo tempo, se firmar no trabalho, nas relações sociais, políticas, de modo geral. Ao falar, então, nessa questão de funções e do trabalho, até mesmo que a mulher vem desenvolvendo a sociedade, a educação sempre foi uma área de proeminência, né? Assim, da atuação da mulher. Comenta um pouco disso, assim, para a gente, Virginia. Como você vê essa presença da mulher no campo da educação? Eu penso que já começa em casa, quando os filhos nascem, e a mulher, historicamente, né? O homem saía para o trabalho e a mulher ficava em casa, provendo os filhos de todas as suas necessidades. Então, acho que já começa daí. Durante séculos, a produção de conhecimento sempre foi bastante masculina. Mesmo porque as possibilidades de inserção da mulher em escolas foi muito restrita ao longo do tempo. A partir, principalmente, do século XVIII, quando o ensino ganhou essa dimensão pública, passou a existir escola pública, Então, foram abertas as possibilidades das meninas também passarem pela educação escolar. Foi quando a escola pública abriu essa possibilidade das meninas também serem inseridas, os colégios passaram a aceitar as meninas, adolescentes, é que a figura feminina, que é a professora, passou, então, a existir em maior intensidade, maior quantidade. Nós podemos falar de uma maior inserção da mulher na política? Sim, eu acredito que a gente possa falar isso, apesar de que ela é uma inserção que ainda não está plena. Você tem até um projeto de pesquisa, né? Sim, eu venho desenvolvendo estudos a respeito da mulher já há alguns anos. Durante o meu processo de estudos sobre o trabalho ferroviário, ficou bastante evidente a importância da mulher nos movimentos grevistas, que foram muito intensos na década de 40, principalmente meados dos anos 40 até os anos 50. E as condições de trabalho do ferroviário naquele momento eram muito precárias, com muito atraso de pagamento, com muita dificuldade para adquirir alimentação básica. A cooperativa não tinha, muitas vezes, os alimentos necessários para fornecer. Então, as mulheres dessas famílias ferroviárias, elas iam para a rua, elas faziam passeatas, iam com os filhos, carregando os filhos, e atuaram ativamente e foram, em determinados momentos, decisivas para que o movimento tivesse êxito. Eu tive a oportunidade aqui em Divinópolis de participar, na década de 80, do movimento da União de Mulheres. E era um movimento extremamente interessante, onde eu tive, foi muito rico na minha formação, porque eu tive contato com líderes comunitárias, que era um universo que eu não chegava perto, eu não conhecia, era para mim desconhecido. Líderes comunitárias, clube de mães, onde você, pessoas simples, mas que tinham tanta sabedoria, que precisavam exatamente de um empurrãozinho, ou de um espaço onde elas pudessem discutir e serem ouvidas. Então, a gente saiu daqui mais de uma vez em caravanas para participar de congressos femininos em Belo Horizonte, e foi uma experiência muito rica. Para mim, especialmente, eu guardo boas lições nesse processo. Bom, o programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre a mulher. Sou Funédio Eng, sempre eu sou Funédio Eng. Educação superior, se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. A Funédio é parecida com a gente, preocupada com o futuro, realmente uma proposta coerente. Sou Funédio Eng. Voltamos com o programa Questões, hoje falando sobre a mulher. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as possibilidades de transformação e as políticas públicas que existem para a mulher. Virginia, eu queria que você comentasse sobre isso. Quais são as políticas públicas? O que a gente tem hoje de maior destaque em atenção à mulher? Tem uma coisa que eu penso que a gente não pode deixar de citar, das políticas de assistência social, o Ministério do Desenvolvimento Social trouxe os CRAS, ou Casa das Famílias. E a centralidade toda da política de assistência social, ela está nas famílias. E o papel da mulher nas famílias é fundamental. São programas que estão voltados às famílias e que a mulher é o principal foco dessas políticas. E tem a Lei Maria da Penha, que é contra a violência. E penso que muitas coisas têm acontecido, a gente fica pensando assim, nossa, mas a violência contra a mulher está aumentando, porque a gente tem visto muitas denúncias. Mas nós temos hoje os lugares, as políticas que possibilitam as mulheres falarem dessas violências e que essas mulheres sejam tratadas, que elas sejam encaminhadas, que os seus direitos sejam resguardados e garantidos. Então isso é muito importante. E além desses exemplos que foram dados, também uma maior assistência à saúde, principalmente em relação à maternidade. Isso é um aspecto muito importante, que houve mudança significativa nesses últimos tempos. Há todo um trabalho de saúde, na medicina preventiva, da saúde coletiva, e que tem um grande foco na mulher, na condição feminina. Hoje em dia está tendo cada vez mais uma maior inserção também da mulher na escola. Ela vem adquirindo uma formação cada vez mais avançada. As possibilidades de avanço para a mulher, elas estão dadas. Agora, cabe realmente a cada mulher fazer valer os seus direitos, cumprir os seus deveres, participar e, portanto, mudar a sua própria vida. Em grande parte, a responsabilidade também é da mulher. Evidentemente que o suporte fundamental das medidas governamentais, da legislação, tudo isso favorece. Mas, antes de tudo, pressupõe uma atitude também da própria mulher. Eu só queria... A Batistina lembrou uma coisa que eu tinha esquecido de falar em questão das políticas, porque o Ministério da Saúde... São vários programas que existem para dar garantia à saúde das mulheres. Então, as mulheres procurem o posto de saúde mais próximo da sua casa, façam os exames preventivos todos, a mamografia, o Papa Nicolau, todas as orientações de amamentação, na gravidez, o pré-natal. Então, são garantias que hoje nós temos e que as mulheres precisam buscar esses direitos, porque elas, estando saudáveis, elas constituirão famílias mais saudáveis e casamentos mais saudáveis, enfim, uma vida mais saudável. Eu trabalho em dois lugares, trabalho em uma clínica de fisioterapia e trabalho no hospital. Então, sim, eu trabalho de sete da manhã às oito, nove horas da noite. Nos meus intervalos de atendimento, aí é que eu consigo fazer alguma atividade física e final de semana. A gente levanta cedo, aí prepara o café para os filhos irem para a escola, o marido vai trabalhar, né? Aí a gente arruma a casa, prepara o almoço, cuida da roupa. Aí, à tarde, depois que tem uma folguinha, podia muito bem estar assistindo televisão, né? Mas aí eu prefiro correr para a academia para poder dar uma relaxada. Eu acho melhor. Como a gente tem horário para trabalhar, a gente tem que fazer o horário da academia como se fosse um compromisso. Porque se não fizer um compromisso, você não vem mesmo, né? Passa todas as coisas na frente, né? Então, é fazer o horário mesmo, planejar. Seu esposo te apoia? Sim, sim, exige até. Ela é uma excelente pessoa, super dedicada, tanto na área profissional dela, como na área pessoal também. Uma esposa exemplar, dedicada também aos afazeres da aula. Então, ela que tem tantas atividades, faz falta dentro de casa? Muita falta, muita falta. Ela é fundamental, peça fundamental na família. Não existe a família sem a mulher. Mas eu acho que a mulher é muito forte. Eu acho que tenta buscar força em qualquer coisa, assim. Qual o papel a gente poderia falar que a mulher, para o futuro, vai estar assumindo? O que vocês têm de perspectiva para o futuro, né? Do papel da mulher. Eu penso que as características que a mulher possui, em termos de sensibilidade, intuição, capacidade de observação muito intensa, e principalmente, aquilo que é chamado de princípio feminino. Durante séculos, sempre prevaleceu o princípio masculino, em todas as relações sociais, no trabalho, na vida política, em tudo. Então, agora, chegou o momento em que esse princípio feminino, ele pode prevalecer. E ele vem carregando, trazendo inovações, porque ele possui características diferentes. Essas características do feminino, desse princípio feminino, da sensibilidade, da capacidade de observação, do rigor. Mas, antes de tudo, de levar em conta, também, as intuições. E eu acho que a mulher precisa acreditar no seu potencial. Eu acho que, para o futuro, é isso. Bom, eu não quero agradecer a presença das nossas convidadas. Eu quero parabenizá-las por ser mulher, como também quero parabenizar a todos os nossos telespectadores, principalmente as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento agora, e assistindo a nossa discussão sobre você. Bom, o programa Questões se encerra agora. Quero aproveitar a oportunidade para convidar a você, mulher, e também aos homens, para poderem entrar em contato com o programa pelo e-mail, pelo Facebook, por Twitter, pelas redes sociais. O nosso e-mail é questões.edu.br Tragam suas dúvidas, tragam suas sugestões, para que possamos discutir os temas do programa. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h25 da manhã, aqui na Alterosa. Para terminar o programa, uma leitura da professora Virgínia. Mulher, talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessada em viver de um modo que a abençoe, com a perspectiva de, como eu digo, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. O que significa estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantidos em perfeito equilíbrio. Os atributos paradoxais do que é grande são, principalmente, ser sábia e, ao mesmo tempo, estar sempre à procura de novos conhecimentos. Ser cheia de espontaneidade e confiável. Ser loucamente criativa e obstinada. Ser ousada e precavida. Abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original. Espero que você entenda que todos esses atributos se aplicam a você, mulher, de modo geral e em detalhes, como algo em potencial, meio realizado ou já perfeitamente formado. Não importa quantos anos de vida a mulher tenha acumulado, os fundamentos do que é grande, em oposição ao que é apenas comum, são conquistados no início da vida, no meio ou mais tarde. Muitas vezes, mediante enormes fracassos ou elevações do espírito, decisões equivocadas e recomeços impetuosos. O que se recolhe depois do desastre ou da sorte inesperada, é isso que é moldado e então praticado pela mulher e seu espírito, coração, mente, corpo e alma. Até que ela se torne não apenas competente em seu modo de ser paradoxalmente sábio, mas também, muitas vezes, perfeita em seus modos de viver, enxergar e ser. Legenda Adriana Zanotto